Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor. Galera, sério, eu duvido você deixar o like e se inscrever no canal antes de eu me transformar em Super Saiyajin. Fechou? Então curta o vídeo. Que isso, Hulk? Hulk corre! Como assim, Hulk corre? Hulk piloto! O que? Você quer fazer uma corrida comigo, Hulk? Sim! Ah, então vamos lá, então. Pera aí. Sabe por quê? Pera, vai dizer que você quer aquele carro verde. É, porque Hulk é verde. Eu vou no carrinho azul, então, que a minha, eu sou azul. Não, eu vou no azul. Mas eu sou o... Azul cor do Thor. Já tô indo, já. Tô indo, já. Ai, não, 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 não! Não, não, calma! O que? Sem azul! Sem azul? Ah, o azul voltou! A minha perna! Minha perna! O que aconteceu com a minha perna? Subiu! Você vai no verde agora? Que merda! Hulk, já era isso aí, por favor? Não, vai! Não, vai! Tá, calma, vamos ver, vamos ver. Acho que eu sei já como é que dirige isso aqui. Não! Cai! Hulk, você sabe dirigir isso aqui, pelo menos, Hulk? Não, Hulk, não tem carteira. Você tá sem perna ainda. O que aconteceu com essa perna? Hulk. Hulk. Hulk, o que aconteceu aí? Não sei! Calma. Deixa eu tentar. Nossa, você só vai pro lado esse carro, não tem como. Você não sabe dirigir, Hulk? Não! Tá, vamos tentar pular aqui. Espera. Vou com o do amarelo, então. Vai. Com licença. Não, Hulk! Você vai... Hulk! Você é drift! Calma, Hulk, calma, calma, calma. Acho que tem que virar o volante pra cá, ó. Ó, calma. Drift. Só tô vendo o Hulk aí, o Hulk. Você tá sem uma perna ainda? Eu não sei o que aconteceu. Calma. Não vai pro lado! Mano, esse carro só quer ir pro lado. Ele só vai pra duas direções. Hulk, não tinha outro desafio mais fácil, não, Hulk? Quer que eu te leve outro desafio? Hulk. Você pode... Pera, calma. Deixa eu tentar só nesse aqui agora. Opa! Tinha virado. Eu tinha conseguido virar. O que a gente tem que fazer aqui agora, Hulk? Agora trouxe pra você pra batalhar contra mim. Lembra da minha luta contra Thor? Thor Ragnarok? Pera, por que é essa coisa aqui? Hulk esmaga! Não, pode ir aí? Hulk esmaga! Não! Ai! O que foi isso? Você ganhou do incrível Hulk. Eu ganhei de você! Ah, é? Pera aí. Vem cá, Hulk. Vamos ver. Vamos batalhar, bora. Pera aí, vou pegar um facão aqui. Vai lá. Mano, o que é aquele escudo ali na frente? Ah, é o escudo do Capitão América Velho. Vem cá, vem. Vem cá, pesado. Vem cá, vem cá. Por que você não sai daí? Eu vou aí ainda, se preocupa. Hulk! Trevinho! Hulk! Eu nem sei descrever esse tipo de arma que eu tô. É um cotonete gigante. Ai, ai, ai. Tô escorregando. Não! Como assim? É um ninja? Soa, mano. Vem cá, Hulk. Vem cá. Nossa! Como assim? Como assim? Como isso não tá pegando? Hulk, Hulk, que esmaga! Hulk, que esmaga! Nada de pegar a arma do outro, hein? Não pode. Não ouse. Você pegou minha arma? Não. Tá, deixa eu escolher uma aqui. Ah! Ah, ó, meu cotonetezão tá aqui ainda. Mas eu vou pegar outra. Só diz zoa. Eu fui derrotado pela minha própria arma. Ah, não! Eu ia pegar essa! Não! Deixa eu pegar essa. Deixa eu pegar essa. Deixa eu pegar... Eu que vou usar essa. Eu! Eu vou usar essa, tá? Eu vou usar essa, entendeu? Eu! Hulk! 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 Ninguém vai usar, então. Eu não vou usar. Ninguém vai usar. Eu não lembro qual que é o lugar agora. É aqui? Acho que é aqui. Sabia que só o Thor ganhou de mim, né? Na vida. Só o Thor? Só o Thor. Deixa eu ver. Deixa eu esquecer aqui. Pera. Vamos lá! Pera, tô pegando minha arma. Tá pegando? Tô. Beleza. Pera. Pera. Tô com a minha já. Tô com a minha já. Vamos lá, então. Vamos lá. Nossa! Ela tá com o poste! Meu Deus! Vem cá, Hulk. Vem cá. Vem cá, Hulk. Não! Não! Eu tô com o poste. Mas ele tá com o poste! Não vale! Acho que vai! Você pegou a arma que eu queria! Eu tô com a arma! O quê? Eu tô sem arma! Pega o escudinho ali. Pega o escudinho ali ruim. Não! O escudinho é muito ruim! Qual que você vai agora? Meu Deus! Não tem mais nenhuma boa! Meu Deus! Vai com o escudinho do Capitão América velha? E se ele for bom, né? Vem! Vamos ver, vamos ver. Oh! Caraca! Vem! 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 Não! Cuidado! Ai! Toma, toma! Vem cá, vem cá! Sobriado, safado, safado, safado! Quantos a gente faz? É melhor de cinco! Tá quanto? Três a um pra você, eu acho! Dois, sei lá! Vamos começar ainda agora! Vai! Melhor de cinco, vai! Não vale o poste! Não vale o poste? Quer que eu jogue fora o poste? O poste é muito grande! Qual que é essa que você tá pegando? Tô com o monstro agora, velho! Vem, agora eu sou o Thor! O Thor do machado! Sai! Não! 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 Corre! 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 Não! Não valeu! Não valeu! Não valeu! Vem cá, Rumi, cadê você? Eu não tenho mais arma! Não tem mais? Não! Tem uma aí, ó! A katana! Não, mas é o tamanho desse poste! Sai! Não! Não! Você vai pegar o poste, senão eu sei que você vai pegar o poste! Não! Nossa, tem uma puladinha ali, mano! Não! Deixa o poste aí, vai! Eu vou deixar o poste, vai, pera! Toma o poste! Não ouça pegar o poste, hein! Pronto, tô com essa aqui! Ei, você pegou o poste! Não, 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 não! 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 Não ouça! Dá o poste! Dá o poste! Dá o poste! Eu vou jogar o poste fora! Vai! Vai! Ele pegou o poste pra ele! Que safado! Agora vem, tô com o poste! Não vale o poste! Agora não vale! Ah, não! Ah, não! Voltei a ser o Hulk! Agora tá feliz! Agora, Hulk! Agora eu tô felizasso! Cadê o... Cadê a tua cara de feliz? Pera! Calma! Tô me arrumando! Pera! Não! 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 Cadê esse filme agora? Cadê ele? Cadê ele? Tá, vem com esse poste, vem! Vem com esse poste! Sai, porra! Ele é muito bom, esse poste, mano! É a arma mais opaque que existe, esse poste, você viu? Tem um cotonete gigante ali! Verdade! A vingança do cotonete gigante! Nossa, tem um aqui também que é legal, hein! Nossa, tem uma foice gigante! Não! Não! Por que eu fui falar? Sai! Não! Você quase bateu no cotonete! Sai! Sai! Ai, tá preso! Não! 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 Tá vendo a ganância que a gente queria? O Hulk, tá vendo? Olha isso! 2x2 perdeu o poste! Não posso! Eu vou com você, vai! Não posso! Não posso! Não posso! Corre! 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 Que pega o poste primeiro! O poste é meu! 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 Não! Vai, encosta! Encosta, Hulk! Encosta! Não! O poste foi conquistado! O que? Eu vou te derrotar com o poste! Você vai derrotar eu com o poste? Vou! Vou te pegar uma arma! Pera! Dá o poste! Sai! Ah! Nossa Senhora! O que eu fiz? Vem, então! Vem! Quer que eu te dou o poste? Vem! Eu vou recuperar o poste! Não! Oi! Não! Ah! Dá o poste! Hulk! O que? Vamos fazer o seguinte! O que? Vamos usar essas armas contra o Thanos! Acho que é muito mais fácil! Imagina um poste contra o Thanos! A gente teria lutado muito mais fácil! Não teria? Eu devia ter usado o poste contra o Thanos mesmo! Ou um carro! Sei lá! Nossa! Acabei de... Bater bem! Viu? Viu como a ganância é? Ou Hulk? Olha com a tua cara pra mim! Deixa eu ver como é que tá feliz! Tá feliz? Vou pegar o poste! Não! Eu quero o poste! Eu quero o poste!